Bem-vindo ao canal do Poker Stars e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou Flávio Del Valle e comigo está Felipe Filho. Lex, que já é muito conhecido da comunidade, tanto pelas suas habilidades ao vivo, quanto por suas transmissões online. Ele que é um dos streamers mais famosos do mundo no mercado do pôquer, embaixador do Poker Stars e responsável por compartilhar algumas de suas mãos conosco nesse vídeo de hoje. Na primeira mão já estamos no flop, vamos ver o Tan agora. O Tan é um valete de ouro, os Lex tem rei e vala, o Bogossian tem ais e dama, check do Bogossian. É, e o Lex vai poder ver o River. Check, check, sete de espadas no River, vamos ver, é, ação agora, o Bogossian vai estar 13.200. É, agora o Lex começa a pensar se o valete é bom e caso não seja, será que ele pode transformar a sua mão em blefe? Já transformou, hein, Reise, para 32.500 fichas. Lex não acreditou que o Bogossian pararia de apostar no turn e seus flush draws, tampouco suas trincas, transformou o segundo par em blefe e puxou um belo pote. Foldou fácil ali. Próxima mão já rolando também, o flop 945 Rainbow. Está ali o Daryl Check com a Izvala, o Lex com o Dama 9 off e o Gerrard, aí é o Piquet, né, com 5 e 6 off também. Lex Betoli, 14.000, ação com o Piquet. Piquet que gosta bastante de jogar pôquer, já se deu bem em alguns torneios, inclusive já apareceu no torneio do Neymar, que nós fizemos um vídeo aqui. Se vocês procurarem aí no canal do Poker Stars Brasil no YouTube, vocês vão encontrar. E agora enfrenta o Lex com o segundo par apenas. E já deu uma piruetinha ali, ó, 36.000. Ele que está em posição ali, call do Lex. Vamos ver o turn agora. O turn é uma dama de copas. Agora está esquisitando muito aí para o Piquet, hein? Esquisitou demais, é a carta perfeita para o Lex, essa dama completa o segundo par, dá segurança para continuar na mão. Mas o Piquet, se gosta de dar uma zagueirada no futebol, no pôquer aparentemente não está sendo diferente. Ele não para ali, ó, 42.000 fichas. A ação volta ali para o Lex, vai só dar call, né, fio? Ele vai só dar call, provavelmente checar em qualquer river, deixar o Piquet apostar e aí vamos ver se o Piquet freia no river. É, mas não deu call não. Raze para 120.000 fichas, agora, né, foldar, né, Piquet? Agora está simples a sua decisão, Piquet, o Lex deu uma facilitada, folda esses cinco, você não tem como chegar a lugar algum com esses seis e cinco off. É, se o Lex dá call ali e checa o river, ele pode até ir para o terceiro barril, tentar alguma coisa, mas dessa forma aí, esse call, para mim, é muito ruim. É, esse call não é um call dos mais ortodoxos, diríamos. E olha quem está ali, ó, it's time! Bruce Buffer acompanhando, trocando uma ideia com a galera da mesa também. É, pagou, né, Piquet? Piquet pagou, mais de paus. Aí no river, pote tem 334.000, o Piquet tem 182.000 para trás, o Lex tem 616. Vai colocar na porta, e aí agora é fold, né, Piquet? Ah, agora tem de foldar, se o Lex der all-in, o Piquet tem de foldar, não dá para pagar com o quarto, para. Checou? Checou? Que que é isso? A ação foi super rápida, o Lex checou, o Piquet deu all-in e o Lex deu instant call. Que que é isso? Olha, não é por dado não, a gente não viu isso aqui, mas deve ser um torneio recreativo ali entre eles. Provavelmente, algum torneio comemorativo, alguma coisa para caridade, duvido muito que fosse um main event. Com certeza. E aí tá o Lex contra quem? Doyle Bronson, mais de 10 de ouros para o Bronson, parzinho de 5 para o Lex, e olha o flop, dama 5 e 8, duas cartas em ouros, aí vamos ter confusão, hein? O Lex já deu raise e flop, eu gosto muito desse raise e flop com a trinca mais baixa, você vai extrair das damas, vai extrair dos draws, tem bastante espaço para se construir um pote, ainda mais por ser cash game, que os jogadores estão jogando super deep. E o Doyle Bronson falou, peraí meu amigo, se Lex aí tá pensando que vai fazer o que comigo? É, o Doyle já colocou ali 33.200 fichas no pote. O Lex, claro, ele só tá pensando se ele vai dar call, se ele vai dar mais uma ali no Doyle Bronson, um fold pra mim fora de questão, e o Bronson tá apostando muito ali no seu flash draw. Com certeza o fold não é algo que vai ocorrer, o Lex poderia estar perdendo pra 8 e 8 e dama a dama, sim, mas há muitos flash draws também. É, agora, call do Lex, 8 de copas ali no turn, dobro 8, o Lex tem um full house. E esse 8 é muito interessante pra ele, porque além de o flush draw não representar mais perigo, também diminui as chances do Doyle Bronson ter 8 e 8, porque agora só tem uma combinação de par de 8, os pretos, que poderia estar vencendo o Lex com uma quadra, além do dama a dama, obviamente. E aí o Doyle Bronson vem pra 75 mil, o Lex já, pô, vou colocar o restinho agora pra não correr o risco de deixá-lo escapar. É, o pote já foi pra 257 mil fichas ali, 112 mil é o all-in do Lex, o bet do Doyle Bronson foi 75 mil. É, com dor do coração que Doyle Bronson tá pensando em foldar, hein. E é o pior cenário do mundo, quando você está comprometido com o pote, no entanto, Drawing Dead. É, ele vai apagar. Ela tá separando a ficha, apagou. E aí ele já viu que está morto, não tem o que fazer, não tem pra onde escapar. Ele até falou pro dealer, bate aí, mas ele já ganhou. É, 13 copas, se bate ouros também não ia adiantar nada. Tudo pro Lex, é um pote de quase 300 mil. E a próxima mão também é do Big Game, né, a mão anterior era do Big Game. Agora a Reise, do Lex aí pra 1.400, com o Rei 8 em paus, Negriano 4 e 2. E o Harlow com Ice 8, vamos ao flop. Flop Ice 6 e Vala, duas cartas em copas. Ninguém tem copas, check, check. E o Lex vai lá, 2.700. Já que ninguém quer esse pote, por que não? Vou tentar e tentou mesmo. Já colocou 2.700. Negriano, não sei o que tá pensando com esse 4 e 2 de ouro. Espera lá, meu amigo. Acho que ele viu errado as cartas, hein, Del Valle? Deve ter pensado que era de copas o 4 e 2. É, tá pensando em aprontar lá. Reise pra 7.200. O Harlow foldow Ice, é isso? O que que é isso? Foldou o Ice, foldou o Top Pair. Vale lembrar que é um cash game pra televisão. E o Harlow é o amador. Então, é um jogador menos experiente em teoria. Acabou foldando o Top Pair para o Reise do Negriano. E o Lex tá querendo pagar com o Rei High, duas cartas de paus. Que mão é essa? Olha a cara do Harlow. Ice e espadas no turn. Check, check, o River Ronaldo de copas. Agora, temos 3 cartas de copas no board e o Negriano vai aprontar, né? Vai tentar. Ele tem de tentar. Depois de jogar de check, raise e flop, o que lhe resta é tentar um blefe no River. Ele já está completamente perdido. Ele tem apenas 4 high. Se ele conseguir fazer o Lex foldar Rei High, já vai ser excelente. É, o Beto ali de 9 mil. Bom, hein? O Lex não tá acreditando, não. É, isso que eu ia falar. Ele tá ali. Não é possível. Tô achando que eu tô ganhando com o Rei High, hein? E olha que nem é um Rei forte. Ah, pagou. É, o Negriano falou, ó, o que eu tenho é a mesa. Essas 5 cartas comunitárias são as minhas. E ainda perguntou pro Lex, perguntou pro Lex, o que que você achou que eu tinha pra me pagar com o Rei High aí? Nada, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal. E até a próxima! E até a próxima!